Muito bem, as apostas para essa luta estão encerradas, fechamos, temos aí 38% de apostas no senhor Erro403, 62% de apostas no Pen Apple Pen, vamos embora. Começamos aí o primeiro round, lá vamos nós. Primeiro greve conectado, Pen Apple Pen já jogou para o chão, Pen Apple Pen já está vacinado contra lutadores, enfrentou um lutador na anterior, vai enfrentar agora de novo. Temos agora o menino no chão, o Erro ali está com redução de velocidade, não conseguiu fazer muita coisa, Pen Apple Pen já levanta ali dando contra-ataque dele. Tentativa de stun ali do lutador não entra, puxão, Pen Apple Pen vai colocando toda a pressão do mundo, tentou o greve sem conexão agora, Erro. O Erro por enquanto é de boa, Pen Apple Pen já gastou o seu buff de classe já, tentativa de stun ali do Erro não entra. Por enquanto, uma dança humilde, balanceada. O Erro não conseguiu conectar nenhum CC ainda no Pen Apple Pen, está mantendo muito bem ali a rotação de Super Armaduras, mas não conseguiu conectar nada até agora. Mais uma trocação franca, Pen Apple Pen também não consegue encaixar nada. Rigidez entrou, lá vem o puxão, está no chão, conseguiu prolongar agora, mas Pen Apple Pen não é? Terra Santa, meu Deus, faltou um pouquinho de nada, o senhor Erro não acreditou também no que estava acontecendo, nem o Pen Apple Pen acreditou que ele prolongou ali, ele jogou a derrubada e ele saiu correndo, porque ele não estava esperando que fosse prolongar. Ele voltou ali a tempo de dar aquela Terra Santa na beija do menino ainda, ele levantou só com um fiapo de vida e não conseguiu escapar da santidade. 1x0 para o senhor Pen Apple Pen. Temos ali a santidade entrando, Pen Apple Pen jogou para o chão, Terra Santa, prolongou duas vezes ali, ó, rigidez de novo, olha o combinho de reset, temos um stun, erro vai sofrendo ali um dos combos desagradáveis de receber, pelo amor de Deus, está no chão de novo, como prolongado, Terra Santa entrou, V puxado, erro 403, esforçado a utilizar o primeiro vantagem para o senhor Pen Apple Pen, pode isso, pode, olha que pode, entrou a bala espiral, machado esmagado, não conseguiu prolongar a sequência, Pen Apple Pen levanta ali ainda com bastante HP, tentou puxar o Grab, mas não conseguiu conectar, tentou contra-ataque ali contra a Zé, já puxou a curinha, santidade chegando, o Grab na beija, foi para o chão, como prolongado, ó, o machadão esmagado na cabeça, Grabzinho conectado, lá vai ele, como prolongado, Terra Santa, hum, meu Deus do céu, entrou agora o Shift F ali com força e acabou com um pouquinho de HP que precisava, vitória aí do senhor Pen Apple Pen, primeiro round é dele, vamos aí para a segunda partida, muito bem, vamos nessa, Grabzinho entrou, Pen Apple Pen não prolongou ainda, Terra Santa na beija, santidade, deixou ali um estrago no HP do menino, Pen Apple Pen continua com a pressão infinita para cima do menino, deixou para o chão, mais um Grab em cima, o erro 403 vai sofrendo ali na mão da Valkyria, Pen Apple Pen implacável, jogou ali na saída do V, o Trazer, e acho que não levanta mais, opa, conseguiu levantar, temos um Grab, o menino vai fazer a sequência dele, mas acho que não vai conseguir forçar o V, Pen Apple Pen, uuuh, rapaz, meu amigo, Pen Apple Pen sentiu a dor agora, já subiu no Shift E, conseguiu se curar bem, parece que o lutador mudou um pouco a build, hein, está conseguindo tancar mais, está conseguindo bater mais, mas provavelmente não vai conseguir segurar tanto dano, né, Santidade entrou, jogou para o chão, Terra Santa, bastante dano, mas não o suficiente, lutador levanta puxando o Grab, lá vem o Shift Q, prolongou com a bala espiral, machado esmagado, o dano gigante não vai puxar o V, opa, 5% ali, puxou o Vzinho, quase foi demolido, bala espiral, Pen Apple Pen, tenta ali o Trazer, sem conexão, Trazer jogado, puxão, Santidade, lutador escapa de tudo, Santidade entrou, combo prolongado, Terra Santa nele, prolongou de novo, ih, rapaz, lá vem, lá vem ele, jogou para o chão de novo e um abraço, meu Deus do céu, esse combo, cara, pelo amor de Cristo, é uma loucura, meus jovens, não tem como, não tem como, esse combo é brabo demais, velho, fala dele, você tá maluco, Perfect Combo, Pen Apple Pen Combo, esse daí, mano, muito bem, vamos lá, seguindo aí, vamos para o segundo round, mais uma vez ali, Santidade para cima do erro 403, mas conseguiu evitar bem, só manteve ele a super armadura, de boas, temos ali, mais uma vez, o Senhor Erro no Chão, Toma ele, na base ali, ó, ferrolhada, Santidade para cima dele, Erro 403, vai mantendo muito bem essas super armaduras, Grabezinho conectado, tá no chão, Eita nóis, entrou rasgando agora, mais uma vez, Pen Apple Pen com a vantagem nas mãos, Tá no chão de novo, se prolongar, é um abraço, não conseguiu finalizar agora, Erro sai ali, puxando um grebezinho de contra-ataque, Mais um grebe agora da Valkyrie, Eita, acelerou demais, será que bate ali? Traz Ea de longe, não conseguiu finalização, meu Deus, Pen Apple Pen acelerou demais, Passou um pouquinho do degrau, Santidade de novo nele, Jogou para o chão e é um abraço, não teve como, Vitória brabíssima do Senhor Pen Apple Pen, A Valkyria leva essa para casa, 2 a 0, Pen Apple Pen é o nosso primeiro semifinalista, Bravo, né? A Valkyriazinha está maliciosa, Essa Valkyria, Pelo amor de Deus, Muito bem, Para quem é a postura número 2, Está na mão, Número 2, Aí está, Receba, Para quem é a postura número 3,